Deixa eu falar da VELUIS agora. Vou criar outra medida aqui. Receita, meetware, um VELUIS. Então, o que é que acontece aqui com a VELUIS? Então, a gente já viu que quando a gente escreve da forma predicate, da forma abreviada, que eu não sei como é a tradução do predicate, ele traduz para isso aqui, para o FILTER de ALL. Só que no FILTER aqui, ao invés de um ALL, também tem a função VELUIS, que retorna exatamente o retorno físico. O retorno físico é exatamente o mesmo. É uma tabela com os valores distintos da BRAND, assim como a ALL. Mas qual a diferença? A diferença é que com a VELUIS, a ALL anula, retorna essa tabela, anulando o contexto de filtro desse cara aqui. E a VELUIS não anula. Então, se eu fizer isso com VELUIS e puxar para cá, como a VELUIS não anula o contexto de filtro, então ele vai... Estou aqui em ADATUM. Estou aqui em ADATUM. Então, ele vai respeitar aqui esse cara, ADATUM. Então, ele vai ver. Tem ADATUM aqui? Tem a brand ADATUM aqui? Não. Não tem. Só tem LITWARE. Então, qual é a interseção das duas coisas? Blank. É nenhuma. Só vai ter com o próprio LITWARE. Então, dá no mesmo, né? A gente botar, nesse caso aqui, botar um KIP, botar por fora aqui um KIP FILTERS, tá? Ou botar um VELUIS. Ou botar um VELUIS. Mas eu vou mostrar já já, né? Quando vale a pena fazer isso? Porque a ALL tem uma funcionalidade, tá? Que a VELUIS não tem. Por exemplo, eu falei, né? Que a VELUIS retorna fisicamente a mesma coisa que ALL, né? Vamos criar aquela mesma fisicamente aqui. A gente criou com ALL, né? A brand fez isso. Criou. Cadê ela? Ah, cliquei em coluna. Fui besteira, fui besteira. É em linha. Sai. Toda vez eu me confundo. É em tabela. Nova tabela. Vamos lá. ALL BRAND, a gente viu que retorna uma tabela. E quando a gente usa isso como o primeiro argumento da FILTER, retorna essa tabela não respeitando o filtro dessa coluna, né? Então, a gente viu isso. Só que, aqui, pode ser um VELUIS também, né? Como eu acabei de mostrar. Que vai ser exatamente o mesmo resultado. Fisicamente, que é o mesmo resultado. Mas, por dentro, né? Qual a diferença? A diferença é só essa diferença implícita, né? Que quando eu fizer isso com a VELUIS, lá no argumento, ela vai respeitar esse contexto. A ALL não respeita. Tá? Então, a diferença é essa. Ela vai... A VELUIS vai deixar... Vai respeitar a branding. Então, quando eu chegar aqui, nesse contexto aqui de pros e where, ele vai respeitar isso aqui. Aí, ele vai ver. Tem que ter seção entre... Aqui não. Tem que ter seção entre pros e where e esse cara aqui? Não tem, né? Não tem. Então, é black. tem que ter seção entre os e... tem que ter seção